O que é isso? Mais um vídeo aí, beleza? Galera, tô aqui galera, caminhando com trampa aí galera, beleza? É isso aí, ajuda o nosso canal a fortalecer, que dá essa força impulsional a vocês, inscrever no nosso canal, beleza? Beleza, como já tinha explicado, né, que lá pra nós isso aí será mais difícil, porque aqui pra recente a gente consegue mais uma coisa nessa vida, ó, uma paisagem aí, ó, beleza? Não esqueça, né, galera, de dar um like aí, beleza? Beleza, é isso aí, tamo junto no estrado, dá essa força pra nós aí, galera, olha que paisagem aí, ó, paisagem maravilhosa aí, tamo aqui, ó, paisagem que linda aí, ó, caraca, tchau. Tô aqui no caminho da luta aqui, esperar mais uma lotação aqui pra poder ir pro trapo, beleza? Mas é isso aí, galera, não esqueça, dê o like, compartilhar, ajuda o nosso canal a fortalecer, beleza? Tamo aqui com um totizinho, mas a gente tá sempre mandando vídeo pra vocês aí, beleza? É isso aí, tamo junto e misturado, valeu! Basagem maravilhosa aí, ó, muito bonito aqui, ó, muito bonito esse lugar, maravilhoso, maravilha! É isso aí, galera, é isso aí, vamos lá, tamo junto! É isso aí, galera, inscreva-se no nosso canal, dá essa força aí, vou continuar pra vocês inscrever aí, beleza? Tô aqui, empurrá-la, entendeu? Tô cedo, cedo, é o quê? Seis horas, né, ou cinco, vai dar seis horas, cinco e quarenta e cinco, beleza? É isso aí, compartilha, se inscreve e dá o like, tamo junto, valeu!